Olá escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olha, o André Neves fez um comentário que eu acho que a gente em princípio diz que não, mas vamos lá. O que vocês acham de autor indo atrás de leitores no Instagram que fica oferecendo o livro gratuitamente por mensagens? Para o público que curte o conteúdo que o autor escreve. Posso me passar de louco? Não, nem faça isso que você queima o filme. Não tem coisa pior do que... E eu, quando alguém manda para mim uma mensagem, sabe? Do nada, aparece lá nos meus directs. Ah, meu livro tal, vem conhecer. Curta aqui, baixa aqui. A super história que você vai se apaixonar, compre aqui. Nem lendo, nem eu trabalhei de olhar o título do livro. E tinha um autor que me deixava bravo. Vou caguetar aqui, não vou falar o nome dele, mas tinha um autor que me deixava bravo que... Eu fiz aniversário, aí sempre todo mundo manda parabéns, né? Lá no Facebook, no Instagram, manda ficar mandando parabéns. Aí o cara vai lá, parabéns. E aí bota uma foto do livro dele, compre aqui meu livro, tal, tal. Eu falei, ah, que cara de pau, mano. Não, ok. Porra. Esse eu não recebi ainda, é cara de pau mesmo. Isso eu acho o cúmulo da falta de noção, mano. Esse negócio assim, de invadir a privacidade das pessoas para você empurrar produto para elas, e eu acho lamentável. Para mim é a pior... Você tem que seduzir as pessoas. Você tem que seduzir. A pessoa tem que ter vontade de ler a sua postagem. E não você ficar enchendo o saco, dizendo, leia aqui e veja como eu sou isso aqui. Não, você tem que apresentar a história. Você começa a ler e diz, nossa, que premissa interessante. Deixa eu continuar a ler. Nossa, gostei dessa pessoa aqui, vou seguir. Entendeu? É assim que rola. Olha, o André... Não, leia aqui e faça. Não, não. O André Nórcia... Olha, mais um comentário. Espera aí, o André Nórcia está falando aqui. O Sidney escreveu uma super história. Você quer? Manda no meu direct. Baixa aqui o primeiro capítulo, graças. Só falta você pôr o link aqui, André. É assim, a sequência, a sequência, que é a melhor sequência da minha opinião, é a que eu vejo mais funcionar, que eu vejo dar mais resultado, com menos esforço. É você primeiro assim, tornar-se conhecido, mostre para as pessoas que você existe. Deixe que as pessoas conheçam você, ofereça coisas para elas, gere conteúdo. Então, é isso que nós estamos falando aqui até agora. Você vai lá nas redes sociais e gera conteúdo. Me admirem, né? Então, você faz com que, com a geração de conteúdo, as pessoas passam a gostar de você, passam a te admirar, passam a te seguir. Aí, só depois, você faz a venda. Aliás, você não precisa nem vender. Você não precisa falar, ó, por favor, compre meu livro. O fato das pessoas te conhecerem, te admirarem, você não precisa nem falar, compre meu livro. Você pode falar, pessoal, olha o livro que eu acabei de lançar, que legal aqui. Só se você não está falando, você não precisa falar, nem compre. Olha que legal esse aqui, meu livro. Vai um monte de gente atrás de você. Pô, cara, eu quero comprar, muito legal essa ideia, eu quero comprar esse livro. Você não precisa nem falar, compre meu livro. Entendeu? Então, assim, ó, a melhor jornada que você pode ter. Me conheça, me admire, e depois compre de mim. Nunca, o que as pessoas sempre fazem, compre de mim. Elas pulam direto. Eu não sei quem é você, nunca te vi na minha vida, você apareceu aqui na minha timeline e está me oferecendo coisa. Eu não sei quem é você, por que eu vou comprar alguma coisa de você? Eu quero que você se exploda. Eu não estou falando do André especificamente, estou falando genericamente, tá, gente? Estou brincando, porque a gente conhece o André. É. Mas é isso. Ele está brincando com a gente, ele não tem o que acreditar. É a figura do André. Ele tem um ótimo senso de humor, né? Se ele fizesse um perfil só... Nessa pegada, o André tem bastante possibilidade de conseguir... Ele é muito irônico. É. Exatamente, o André tem uma pegada boa para postar em redes sociais.